Galera, aqui quem fala é o Renan's Cat. E hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal. Hoje eu ainda vou entrar aqui na floresta. Eita! Olha esse matagal! Olha esse matagal! Olha lá, não dá uma renada ali! É assim, cara! Dá de cabeça, Renan! Aqui, ó! Dá de cabeça, cara! Ah, nem eu estou pisando no milhão dos pinhos aqui, hein, galera! Agora ficou preso! Aqui, né? Ficou preso, galera! Tem que passar aqui para o meio, aqui! Galera! Tem uns negócios estranhos ali! Aqui, galera! É só essa árvore! Essa árvore que é a maior da floresta, ó! É assim, ó! Essa não é a mão! É o que, amor? Essa não é a mão! Olha ela lá! Não é essa lá ainda, não! Olha lá, bumbum! Ui, essa ali! Se vocês não estão vendo, galera! Ela lá, ó! Abre alto também! E aí, a gente tem um cavalo aqui! É um cavalo aqui! É um cavalo aqui! Mas, é, escolha! E aí, a marca dos outros! E aí, a marca dos outros! Bora! Depois... Que galera que tem palhas que... Não! Não vou agarrar de outro! Um negócio... Destroçou aqui, que apareço, galera! Parece que destroçaram aqui, ó! E aí, a marca dos outros! Isso não é floresta, não, hein! Isso aqui é outro mundo! Olha lá, que larve! Tá passando um vento aqui danado, hein, galera! Tá passando com um vento danado, hein, galera! Vai seguir essa trilha aqui! É o outro, não é o outro, não é o outro! Segui essa trilha aqui! Segui essa trilha aqui, galera! E aí, Frank! Segui essa trilha aqui, tá! Essa trilha é doida, fi! A trilha vai lá! Vai pra aqui, tá! Essa trilha aqui não é tão doida! Vai, Frank! Pelo amor de Deus! Nossa, velho! De... Uh! E a pena galinha! Cheio de sangue! Ali, galera! Se você não acredita que tá cheio de sangue! A parte vermelha ali, ó! Parece que aqui não é a floresta... Muito boa não, né, Frank? Ó, galera! Vocês viram que a floresta... Fora da cidade aqui onde a gente mora? Ah, olha a igreja lá! Ela é muito grande! Olha a igreja lá! Não é até fora da cidade! A igreja aqui é a mais alta! A coisa mais alta aqui é a igreja crente! E essa igreja ali, ó! Essa! Tem pedra de banana aqui, galera! Nossa! Olha esse gai aqui! Nossa, velho! Olha aí! Olha! Olha o que o Frank fez! Olha o tamanho do negócio! Olha lá! O Frank que derrubou! Olha lá! Vai mais um! É! Uh! Não, agora foi engraçado! O galera... Tem até pra pegar a mão! Olha o que tá aqui, Frank! Como o cara é esse aqui? Não, 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 não! Aqui, Frank! Eita! Galera! Galera! Achei um lugar aqui... Que é da floresta! Que é a rame aqui, né? Tem grade! Achei um lugar da floresta! Tem grade aqui! Aqui, galera! Não pula não, vió! Você vai pular mesmo, você tem certeza! O final tá doido! Olha, agora... Agora... Eita, você jogou o bastão fora, né? Não, eu vou parar lá, vou passar lá, vou passar lá, vou passar lá, vou passar lá! Eita! O que? O Frank, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Não! Eu puxei desse negocinho! Não, 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 não! Cara, olha aqui! Minha blusa, olha! Não, aqui tem mais! Hum? Eu tô muito inseguindo aqui! Ih, não dá não, mas eu vou passar aqui, eu dou bastão fora à toa! Ai, ai, vem cá, Frank! Ajudou a tirar aqui, viado! Vem cá! Não vai dar não, viado Não dá Não vai dar não Ah não, vem aqui, viado Tem uma porteira ali, cadê? Não sei Ai, ai, Franca, ajuda aqui Pelo amor de Deus Põe lá, e aí, galera Vai me ajudar a tirar esse negócio aqui Minhas costas Em tudo gotelado Não, em tudo gotelado aqui Minha blusa Eita Deixa eu passar por aqui E aí, vai me ajudar aqui, galera Deixa eu jogar Tem nas costas muito Tem muito, muito Ai, o bicho subindo aqui na minha perna Olha essa floresta No que sete minutos de vídeo até agora Quê? Pode tirar isso Agora Ai, ai, ai Au, au Pra vocês verem, galera É isso aqui, ó Que tá grudando em mim Tá nem formiga, hein Um pulinho Ó, peraí Um pulinho, não é pulinho Quero que nenhuma formiga saiba em mim Vamos ver se funciona esse negócio Não funciona Que nenhuma tá subindo em mim Ai, ai, ai Eu meti tanto assim também, né Tá bom Ó A gente nas calças Que isso, né Au, au, au Vem pra cá Marcos do sangue, Zé Zé Mas tá perdido Tá não Precisa do caminho certinho Aqui o outro A trilha Aqui A juninha Ai, meu Deus Frank, Frank Olha só A floresta Ai, ai Galera O que é que tá passando No meio do mata-góia Frank quebrou Aqui a galha Tudo, ó Frank quebrou Vamos ver O meu Frank Frank quebrou Tudo Tem como não Eu já tô saindo Aqui da floresta, galera Eles saíram aqui da floresta Pra vocês verem Se não é assim Ou não Aqui Tomei um arranhão De alguma coisa Aqui Tomei um arranhão De alguma coisa Aqui, galera Se não tem ver O branco ali Tomei um arranhão De alguma coisa Tá saindo aqui, galera Tá Passa Passa Peraí Ai, ai Ai, ai Peraí Tem outro Você sabe Aquele negocinho Que você tava tirando Tem outro Só tem um Tirando aqui Tira esses pinhozinhos Galera Não vai dar pra não passar, não Não vai dar pra não passar, não Não vai dar pra não passar, não Passar desse lado aqui Eu acho que dá Dá, dá, dá É que não dava, galera Ai, ai Ai, ai Passa aqui Por que você não passou Do lado, diabo Eita, galera Aqui, ae Passa aqui Eita Nossa, bem Chegamos aqui Aqui tá cheio de lixo Vamos lá Ó, galera Eu vou deixar esse vídeo por aqui Falou Fui Tchau Tchau